Aquele que derrotou e baniu o próprio pai E que foi derrotado e banido pelos próprios filhos O Deus do Tempo O Destruidor Um dos primeiros Titãs Cronos E você quer conhecer tudo sobre ele? Então neste vídeo você vai ver Tudo sobre Cronos A figura enigmática de Cronos Representou na mitologia Um claro exemplo dos conflitos religiosos E culturais Surgidos entre os gregos E os povos que habitavam a península helênica Antes de sua chegada Cronos era um Deus da mitologia pré-helênica Ao qual se atribuíam funções relacionadas com a agricultura Mais tarde Os gregos o incluíram em sua cosmogônia Mas lhe conferiram um caráter sinistro e negativo Cronos Na mitologia grega Era o Deus do Tempo E rei dos Titãs É o mais jovem dos Titãs Filho de Urano O céu estrelado E Gaia A Terra Alternativamente Para Platão Os deuses forces Cronos e Reia Eram os filhos mais velhos de Oceano e Tétis Cronos era o Deus do Tempo Sobretudo quando visto em seu aspecto destrutivo O tempo inexpugnável Que rege os destinos E a tudo pode devorar O Titã Cronos serviu de inspiração para a antiga seita órfica Nota A seita órfica, ou orfismo, é um conjunto de crenças e práticas religiosas, originárias do mundo grego helenista, bem como pelos tráceos, associada com a literatura, atribuída ao poeta mítico Orfeu, que desceu ao submundo grego e voltou. Os órficos reverenciavam Dionísio, que uma vez desceu ao mundo inferior e voltou, e Persephone, que anualmente descia ao mundo inferior por uma temporada e depois retornava, personificando a primavera. Criar a figura de Cronos, a quem chamavam de In, o Deus primordial do tempo. Vale ressaltar que o modo de vida dos órficos, causava grande estranheza entre os gregos, e a nova Teogônia, criada por eles era, da mesma forma, repudiada pelo culto cívico, e popular das pólis gregas. O que quer dizer que, para os gregos comuns, o Titã Cronos, e somente ele, era o Deus do tempo por excelência. Cronos era, usualmente, representado como uma arpe. Nota, a arpe era um tipo de espada, ou foice, referida em fontes da Grécia, e Roma Antigas, quase sempre no contexto mitológico. Gadanha Nota, a gadanha ou gadanho, também podendo ser denominado alfange, é uma ferramenta utilizada na agricultura para ceifar cereais ou para o corte de erva. Ou foice, com a qual teria castrado e deposto o rano, seu pai. Em Atenas, no 12º dia, do mesático, de Hecatombaion, era celebrado o festival de cronia, em honra a Cronos. Mito Segundo o antigo mito registrado por Exíodo, em sua Teogônia, Cronos invejava o poder de seu pai, Urano, o governante do universo. Urano conquistou a inimizade de Gaia, mãe de Cronos, ao esconder os gigantes filhos de Gaia, Hecatonqueros, e Ciclopes, no Tártaro. Então, Gaia construiu uma arpe e convenceu Cronos e seus irmãos a usá-la para castrar Urano. A pedido de sua mãe, se tornou o Senhor do Céu, castrando o pai com um golpe de foice, e jogando seus testículos no oceano. Do sangue que brotou de Urano, e atingiu a Terra, teriam surgido os gigantes, as Elíneas, e as Melíades. Os testículos teriam produzido uma espuma branca, da qual emergiu Afrodite. Urano jurou vingança e teria chamado seus filhos de Titênis, que significa, de acordo com Exíodo, os esforçados, por ultrapassar seus limites e se atrever a cometer tal ato. Depois de se livrar de Urano, Cronos tornou a prender os Hecatonqueros, e os Ciclopes, e enviou o dragão Campi, para guardá-los. A partir de então, o mundo foi governado pela linhagem dos Titas, que, segundo Exíodo, constituía a segunda geração divina. Foi durante o reinado de Cronos que a humanidade recém-nascida, viveu a sua era dourada. Cronos casou com a sua irmã Reia, que lhe deu seis filhos. Os Cronidas. Três mulheres, Hestia. Deméter. Ira. E três homens, Hades. Poseidon. E Zeus. Como tinha medo de ser destronado, por causa de uma maldição de um oráculo, Cronos engolia os filhos ao nascerem. Comeu todos, exceto Zeus, que Reia conseguiu salvar, enganando Cronos ao enrolar uma pedra. A pedra de Onfalo, em um pano, a qual ele engoliu sem perceber a troca. Reia, escondeu Zeus numa caverna no Monte Ida, em Creta. Segundo algumas versões, Zeus teria sido amamentado pela cabra Malteia, enquanto um grupo de Cureces fazia barulho para impedir que Cronos ouvisse, quando o bebê chorava. Outras versões do mito dizem que Zeus foi criado pela Mipha, a da Manteia, que mantinha Zeus amarrado numa corda suspenso entre a terra, o mar, e o céu, os quais eram domínio de Cronos. Outras versões ainda dizem que Zeus foi criado por sua avó, Gaia. Quando Zeus cresceu, resolveu vingar-se de seu pai, solicitando, para esse feito, o apoio de Metis, a prudência, filha do Titã Oceano. Esta ofereceu a Cronos uma poção mágica, que o fez vomitar os filhos que tinha devorado. Seguiu-se, então, a Titanomáquia, uma luta entre Zeus, seus irmãos e irmãs, Hecatonqueros, e Cyclopes, de um lado, e Cronos e os demais Titãs de outro. Em algumas variantes do mito, Cronos e os Titãs são alcançados pela misericórdia de Zeus, libertados do Tártaro, e cada qual retoma a sua função cosmológica no universo. Com a permissão do filho, Hades, Cronos torna-se o governante dos Campos Elíseos, que se localiza no mundo inferior, lugar de descanso para os mortos bem-aventurados. Segundo a Eneida, de Virgílio, Cronos, após ser derrotado por Zeus, se refugiou no Lácio, onde se tornou o rei legislador. Filira Se diz que Cronos, e a Oceânide, Filira, foram os pais do sábio Centauro, Ciron, de Dolops, e de Afrus, o ancestral, e epônimo dos Afrói, ou seja, dos africanos. Eneida 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri